Gostaria de saber se você indica alguma literatura para aprendizado do japonês. Oi, Carlos. Caí no seu canal ontem e estou curtindo bastante. Então, para aprendizado de japonês, literatura é uma coisa meio pesada. Porque é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil, Carlos, de se traduzir, de se entender. Para entender literatura japonesa, você precisa de um pouco de prática na coisa. Porém, se você quer melhorar o seu japonês com leitura, eu vou recomendar dois livros diferentes para vocês. Segura um instante que eu vou pegar aqui na minha mesa. Espera aí. Oi, pessoal. Este conteúdo é gratuito para vocês. Você quer me ajudar de verdade a pagar os boletos? É só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso vai ajudar no engajamento e vai fazer com que mais pessoas aqui no YouTube conheçam o canal. Então, o primeiro livro que eu recomendo é esse aqui. Os dois livros são da série do Menino Nihongo. Bom, esse aqui, que é o Mirasan Shosetsu. O Mirasan Shosetsu é um livro que ele é escrito em formato de romance mesmo, quer dizer, uma história ficcional. E é escrito como um livro de literatura japonesa mesmo, assim, em pezinho. E ele tem tudo para ser o primeiro livro de vocês, né? O primeiro livro que vocês podem ler em japonês. Porque ele é escrito assim, em pezinho, direitinho, e ajuda você a praticar japonês básico. Ele, se você tiver N5 completo, você consegue destrinchar ele. Ele pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas se você tiver N4, esse livro está uma beleza. É, ó. Muito bom para ler. Esse livro aqui, ó. Vou deixar aqui de novo. É Mirasan Shosetsu. Shosetsu. Tá? É esse aqui. E o outro que eu recomendo é esse aqui, que é o Shokyude Yomeru Tópico. É 25 tópicos para você ler estando no básico. Esse livro da série do Menino Nihongo é um livro que vai ter perguntas junto com os textos, né? Então tem texto e aí tem, tipo, umas questões sobre o texto para ver se você compreendeu bem o texto, né? E tem 25 textos diferentes, com estilos diferentes também. Então é muito bom para você se acostumar com estilos diferentes de escrita, né? Eu recomendo esses dois para quem está estudando, para quem está aprendendo. Porque pegar um livro de literatura mesmo, mesmo... Tipo, peraí. Esse aqui é o Floresta na Noruega, do Haruki Murakami. Pequenininho, né? Os livros são pequenininhos, né? Os livros de literatura japonesa. Ele é muito denso. Ele é um livro muito denso, assim, para se ler. Então eu não recomendo esse tipo de livro para quem está começando. Tem até light novel, né? Light novel. Mas é light novel, que é mais levinha, né? Que é tipo de mangá. Mas não, 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 não recomendo. Eu recomendo mais esses livros que são mais didáticos. Vocês estão pedindo para falar o nome do segundo livro de novo? É Shokyu de Yomeru Topiku. Shokyu é básico. Minanoni Hongo é o nome da série de livros. Tem vários livros que é dessa série, né? Mas o nome desse livro mesmo é Shokyu de, quer dizer, no básico. Shokyu de Yomeru, que você consegue ler. Topiku, Nijurgo. Quer dizer, 25 tópicos que você consegue ler estando no básico. Você estando no japonês básico. Ou seja, você não precisa estar em um nível avançado para ler. É justamente para você se acostumar a ler, né? O Radem perguntou, falou, gosto mais da leitura em pé. É bonito aos olhos. É, mas demora a acostumar. Demora um pouquinho a acostumar. Obrigada. E a Agster escreveu assim. Aqui. Shokyu de Yomeru Topiku Nijurgo. Exatamente. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.